Ex-participante do BBB21, Thaís Brás, de 28 anos, compartilhou com seus seguidores que decidiu comprar um carro para seu pai como presente antecipado de Dia dos Pais, que será comemorado no próximo dia 8 de agosto. Em publicação nos Stories, do Instagram, a cirurgiã dentista registrou a ida dela com seu pai a uma concessionária para pegar o carro de presente e não escondeu sua emoção por poder realizar o sonho da família. Como não ganhei no BBB, tive que trabalhar muito, com muito trabalho, e graças a Deus consegui. Hoje eu pude realizar o sonho do meu pai, escreveu. A irmã de Thaís também registrou o clique do Pai Feliz da Vida com o presente. E esse foi o presente de Dia dos Pais. Amo vocês. Thaís realizando nosso sonho, disse. Na sequência, a ex-participante do BBB21 aconselhou os fãs a lutarem por seus sonhos e se declarou ao pai, nunca desistam dos sonhos de vocês. Amo você pai. No último dia 24 de julho, Arthur Piccoli, Caio Afiune, Gabi Martins e Thaís Brás, ex-participantes do BBB, se encontraram e almoçaram juntos hoje em São Paulo. O quarteto pousou junto para uma foto. Olha com quem que eu estou, trem mais bom do mundo, gente. São essas as coisas maravilhosas daquele programa, né Thaís? Da casa para a vida. Momento que a gente nunca vai esquecer na vida, graças a Deus trouxe amizades boas demais, disse Caio. Do terceirão para a vida, brincou Thaís. Do terceirão para a vida, brincou Thaís.